Fala por Vão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo e agora para analisar o pós-jogo, analisar o amistoso que aconteceu há pouco entre 13 e Santa Cruz, Santa Cruz e 13, eu quero a opinião de vocês torcedor, o que é que vocês acharam desse amistoso, o que é que começou o jogo com um time alternativo, na segunda etapa Itamachuli mexeu um pouco aí e entraram alguns jogadores titulares que vão ser utilizados na partida contra o Altos no dia 6 ou 7 de janeiro, então o que é que vocês acharam, quero ver a opinião vocês, mostrar o gol aqui e vai dar a nossa opinião do que a gente achou da partida entre 13 e Santa Cruz, Santa Cruz e 13, mas antes torcedor, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixa o teu like, acione o sininho das notificações e você que não é inscrito, dá essa moral, vem para cá, não custa nada, é de graça, você é meu convidado, a gente está com a meta de chegar até amanhã, que é o dia 31, até o final do ano, a marca de 6 mil inscritos, estamos faltando um pouco mais de 140, 150 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, dá essa moral, ajuda o Cash Coral aqui, para a gente continuar sempre trazendo informações para você, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Encontra a gente também nas nossas redes sociais, Twitter, Cash Coral 2, Instagram, Cash Coral 14. Ali em cima, tem a logomarca da Jogo de Ouro, né? A gente fechou uma parceria com a Jogo de Ouro e você vai agora aqui, no primeiro link da descrição desse vídeo, se inscreve, faz o cadastro na Jogo de Ouro, põe o código Coral20 e ganha 20 reais de bônus para você apostar aí e faturar uma renda aí até para começar esse 2024 com um dinheirinho no bolso. Então, Jogo de Ouro é as melhores cotações, saque imediato e seguro. Jogo de Ouro.bet é uma empresa de apostas que está crescendo aqui em Pernambuco e está se expandindo por todo o Brasil. Então, torcedor, eu quero ver a opinião de vocês. O que é que vocês acharam da partida entre 13 e Santa Cruz que aconteceu há pouco? Santa Cruz começou a partida até um pouco melhor, né? Santa Cruz começou bem a partida. E um fato que me chamou a atenção, torcedor de Santa Cruz, é que mesmo sendo um time alternativo, a gente já conhece o estilo de jogo do Itamachul, né? Aquele futebol, aquele time compacto. Mesmo sendo um time alternativo, Santa Cruz não perdeu a sua identidade, né? Então, lembrou muito aquele time de 2020 do Itamar, que é muito compacto. Para você ter ideia, o goleiro André Luiz, no primeiro tempo, ele não fez nenhuma defesa. Ele não interceptou nenhuma bola de ataque do time do 13. Então, é um sistema muito compacto ali do Itamachul e desse time alternativo. O time não contou nessa primeira entrada, né? Não contou com o Lucas Bessa, não contou com o João Pedro, não contou com o Tiaguinho. Pedro Bortoluso, que ele foi poupado. Pedro Bortoluso ficou na capital pernambucana. Não foi para o jogo. Ficou poupado porque sentiu dores musculares. E no setor de ataque, começou o Gabriel Cardoso. Então, o time teve o Willi, o time teve o Caio Melo, que para mim, torcedor, o Caio Melo, foi a peça negativa desse jogo. A segunda peça negativa, a gente vai falar daqui a pouco. Mas do primeiro time que entrou, né? Do time alternativo, o Caio Melo, para mim, não demonstrou o que vinha demonstrando, né? Para mim, ele foi a peça nula, a peça negativa desse primeiro time do Itamachul. Nesse primeiro time também, eu destaco a peça negativa do João Diogo. Mas aí a gente vai dar o desconto para o João Diogo, porque o Diogo chegou há pouco. Ainda está trabalhando a parte física. Ainda está ali se aprimorando a parte física. Então, a gente não pode cobrar muito do atacante João Diogo. Agora, falando da parte positiva, torcedor. Da parte positiva desse primeiro time do Itamachul. Além do Gabriel Cardoso, que fez o gol, o Gabriel Cardoso se movimentou bem ali. Deu um trabalho imenso para os defensores do time do 13. Se bem que não são os defensores lá, lá essas coisas. Mas o Gabriel Cardoso, na medida do possível, ele incomodou muito ali o sistema defensivo do 13. O volante Carlos. Carlos, que é oriundo das divisões de base do Santos. Também Carlos foi muito bem. Muito participativo nesse time do Santa Cruz. Na primeira parte aqui com o Itamachul. Ele escalou esse time alternativo. Eu gostei muito do Carlos. Eu não gostei do Caio Mello, como a gente já destacou. E outro ponto positivo, torcedor. Uma vez que é experto em revelar zagueiros. Eu gostei muito do zagueiro Juan. Juan, que jogou ao lado do Italo Mello. O Italo Mello que voltou, está sentindo uma contusão desde a temporada passada, no final da Série D. Mas o Italo Mello hoje entrou, entrou até relativamente bem. Mas o seu companheiro, o Juan, que é da divisão de base. O Juan foi muito bem. De olho nele, olho nesse zagueiro Juan. O Santa Cruz que revela sempre. O Santa Cruz tem essa máxima, essa identificação. Essa sorte de revelar muitos zagueiros e bons zagueiros. O Santa Cruz já revelou Valença, já revelou Bebeto. Já revelou há pouco o Guedes, o Júnior Sérgio Pano. E outros e outros que não vem aqui. O Alfredo Santos, o saudoso Alfredo Santos. Então, o Santa Cruz tem essa sorte de revelar bons zagueiros. E o Juan, que jogou hoje no primeiro time, no primeiro time do Itamachule. Ele se destacou muito bem nesse sistema defensivo. O André Luiz, como a gente falou, pouco foi exigido. Pouco não. Não teve nenhuma... Não fez nenhuma interceptação. Não fez nenhuma interceptação. E o outro jogador positivo que eu gostei foi o lateral direito, o Ellison. O Ellison, aquele jogador de muita força. Sempre inteiro nas jogadas. Tanto defensivo como ofensivamente. Então, eu gostei muito do jogador, o Ellison. O Ellison, olho nele também, torcedor. O jogador, o Ellison. O João Vítio foi um pouco discreto, mas também o João Vítio não comprometeu. O João Vítio, lateral esquerdo, não comprometeu. E os demais jogadores passaram despercebidos, para a gente ter alguma avaliação. Eles não comprometeram. Mas, esses foram os destaques positivos e os destaques negativos que a gente pontuou aqui nesse primeiro time. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, o Itamachule fez algumas modificações. Entraram o Diego Mota, o zagueiro. Péssimo zagueiro, o Diego Mota. Me desculpem, o Diego Mota. E aí, eu vou falar algumas coisas sobre esse Diego Mota. E eu quero informações, saber de onde ele veio. Porque eu procurei saber. Ele não é da categoria de base. Ele não foi anunciado como reforço. Como é que esse menino, esse jogador, apareceu aí e jogando no Santa Cruz Futebol Clube? A gente precisa e a gente quer saber informações sobre esse atleta. O porquê dele estar jogando. Ele está em período de testes? Ele foi contratado? Não foi anunciado? Não é das divisões de base. Então, a gente vai até cobrar mais para frente. Da direção de futebol do Santa Cruz. Sobre a procedência desse zagueiro, Diego Mota. Que hoje, o Santa Cruz levou o gol de empate por culpa dele. E por pouco, o Santa Cruz não toma a virada do 13. Em mais uma falha dele. De tantas que ele participou de tantas falhas nesse segundo tempo. Então, Diego Mota. Muito fraco. Muito mal. A participação dele hoje nesse time do Santa Cruz. Diferente do Juan, né? Diferente do Juan. Que foi o jogador que ele substituiu, né? O Diego Mota entrou no lugar do Juan. Entraram também o Lucas Bessa, né? Muito bom jogador o Lucas Bessa. Todo mundo sabe. O Lucas Bessa é aquele jogador de cabeça erguida. Toca muito bem a bola. Vira o jogo. Jogador sempre participativo. O Lucas Bessa. Ele entrou também no segundo tempo. Então, entrou também o Tiaguinho. O Tiaguinho também muito bem. Muito arisco o Tiaguinho. Alguns jogadores também eu notei que eles estavam se resguardando. Também não era pra tanto ele estar também, os jogadores, dando o máximo. Porque o Santa Cruz, no dia sexto ou segundo, na próxima semana, já tem uma partida eliminatória. Então, eu notei que alguns jogadores estavam se resguardando, né? O campo muito irregular, muito buraco. E o 13, parecia que estava jogando uma final de Copa do Mundo. O 13 bateu a Bessa. Hoje, o 13 foi muito violento nesse amistoso entre Santa Cruz e 13. 13 e Santa Cruz. Então, a gente pode pontuar algumas coisas. O sistema tático do segundo time foi um pouco diferente do primeiro, né? O primeiro tempo do time do Itamar foi um pouco compacto. Mas o Santa Cruz sempre teve a bola. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, um do Santa Cruz teve um pouco mais de qualidade, que entraram jogadores considerados titulares. O Santa Cruz se retraiu mais um pouco, mas também não passou sustos. E o Santa Cruz, ele foi ao ataque de bolas de contra-ataque que o 13 ofertava pro Santos. O Santa Cruz armou uns dois, três contra-ataques ali. Se o campo tivesse um pouquinho melhor e até os jogadores também tivessem com aquele ímpeto, com aquela gana, o Santa Cruz teria feito o gol. Inclusive, teve uma bola do Tiaguinho, que caprichosamente ela pegou na trave. Um chute lindo do Tiaguinho. Então, a gente vai mostrar o gol aí, torcedor, pra você, né? Pra você acompanhar o gol do Gabriel Cardoso. Onde teve uma boa triangulação ali do lado esquerdo do Santa Cruz. O Willi, o João Vitor. Então, teve uma boa triangulação ali, onde teve o cruzamento. E o Gabriel Cardoso conseguiu acertar uma cabeçada linda, onde o goleiro do 13 não pôde fazer nada. A bola foi no ângulo. A gente vai mostrar pra vocês aí o gol do Gabriel Cardoso. Em seguida, eu quero que vocês comentem aqui. O que vocês acharam? A gente deu a nossa opinião nesse pós-jogo aqui. Quero que vocês comentem o que vocês acharam desse jogo do Santa Cruz Futebol Clube. Outro detalhe também foi o goleiro William Asma. O William Asma fez sua estreia, mas não foi anunciado, né? Então, o William, que entrou no segundo tempo, né? O goleirão alto, grande, forte. O William, ele já fez sua estreia, não foi anunciado, mas nas próximas horas, nos próximos dias, deve ser anunciado de forma oficial. E aí, torcedor, o que é que vocês acharam? Deixa os comentários aqui, a opinião de vocês. O que é que vocês acharam desse jogo entre Santa Cruz e 13? Santa Cruz encerrou a série de quatro jogos 13, quatro amistoso invicto. Santa Cruz empatou no primeiro jogo contra o Serra Branca, em 0x0. Venceu o segundo jogo, o seu time sub-20, né? Santa Cruz sub-20, sempre venceu por 2x0. Venceu o time do Globo por 1x0. E hoje, contra o 13, empate de 1x1. Saldo positivo, na minha opinião, né? O time está sendo formado. E o Itamachula aí vai dando sua cara nesse time do Santa Cruz. Quero ver a opinião de vocês, Tizio. Deixa seus comentários aqui, o que é que vocês acharam? Onde o seu Neuville precisa melhorar? Quais posições o seu Neuville precisa contratar? Então, vem embora. Deixa teu comentário. Mas antes de deixar teu comentário, deixa o teu like. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Acione o sininho das notificações. E compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. A gente vai mostrar o gol para vocês aí. E a gente quer ver também o comentário de vocês. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam?